Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo nesse domingão Então estamos aqui passando das 14 horas, eu estou aqui em Barreiros, Pernambuco Vou dar uma voltinha aqui pela cidade mostrando a vocês como está aqui essa tarde de domingo Hoje que é dia 5 de maio de 2022, passando aqui em frente a antiga Usina Central Barreiros Eu vou passar ali também pela Rua do Muro, depois pegar a Rua Oliveira Lima, Rua Dom Luiz Passar também pela Rua Santa Terezinha, então vai seguindo o vídeo aí, passar pelo centro da cidade Vocês que estão longe aí, vai matar a saudade aí de Barreiros nesse domingão Aproveitando o domingão aqui que é mais parado e legal para filmar Filmei domingo passado, filmando esse domingo de novo Estão passando aí na frente a Praça do Matuto, vamos pegar aqui a Rua do Muro Então vamos passar aqui na Rua do Muro, depois descer ali pela Rua Oliveira Lima, se eu não me engano Mas acho que esse é o nome mesmo da rua Para depois pegar a Dom Luiz e a Santa Terezinha Espero que vocês gostem desse vídeo Se gostar não esquece de deixar o like Se você não é inscrito se inscreve aí, nos dá essa força E vamos seguir por aqui Aqui do lado direito ainda O terreno que pertencia à antiga Usina Central Barreiros Esse terreno aqui do lado foi adquirido aí Pelo pessoal da cooperativa aqui de Barreiros Olha a plantação de Macaxeira Vamos afrontar o bueiro da antiga Usina Ainda tem uma construção ali A Usina que foi toda desmontada aí, se eu não estou enganado Acho que foi em 2007 Ela foi toda desmontada Então pessoal, se seguir aqui a gente vai até o Barre de Tibiri A maioria de vocês que assistem Barreiros aí já sabem Aí a Avenida Senador Feliz Bino Vasconcelos Aqui o pessoal chama de Barragem E eu vou seguir para a direita Vamos seguir aqui pela Oliveira Lima Como eu já falei E vamos descer lá pela Santa Terezinha, Prainha Depois passar no centro da cidade Segue o vídeo aí Então pessoal, o dia hoje é maravilhoso Dia de sol incrível Ótimo para registrar imagens ao ar livre Que é o que nós fazemos Olha só o cachorro rasgando lixo Muita gente sabe que aos domingos não tem a coleta de lixo Mas mesmo assim o pessoal joga o lixo na rua Vamos seguindo Que era a loja de imóvel Eu nem sei se funciona mais, não passei mais aqui durante a semana O pessoal conhecia aí o dono como Seu Gildo Não conheço bem, mas o pessoal fala bastante dessa loja de imóveis aí Tradicional Aqui em Barreiros Então aqui fica o sindicato Os trabalhadores rurais Logo aqui do lado fica um bequinho Que dá acesso às travessas da rua São José E vamos seguir Que dia maravilhoso Tá legal aí para quem foi aproveitar a praia Então aqui na esquerda novamente a Praça do Matuto A gente passou lá do outro lado Aqui na Praça do Matuto também fica a padaria central Hoje é chamada de padaria São Pedro Então aqui na rua Dom Luiz Ali na frente eu vou pegar a direita Na rua Santa Terezinha Olha como é bacana filmar os domingos Olha só As ruas limpas Pouco trânsito Bem legal hein Só não dá para ver o movimento do comércio Vamos pegar aqui a direita agora E a rua Santa Terezinha Olha tem uma estrutura montada ali E deve ser para a festa de São João Aqui fica a delegacia de polícia civil Secretaria de Defesa Social Como eu sempre falo aqui tem bastante lanchonete Restaurante O pessoal montando a estrutura ali Para os festejos de São João Aqui em Barreiros não foi cancelado Graças a Deus aí Essa cidade não sofreu com enchentes esse ano Deixa eu ver para onde é que eu vou passar Vou tentar por aqui mesmo Acho que dá para passar de bike Então esse é o pátio de eventos da cidade Sempre mostro a vocês quando eu passo aqui Sempre falo Ali fica a ponte dos lotes Que eu mostrei semana passada Quando o rio estava cheio Vamos seguir e sair rapidinho dessa música aqui Porque senão dá problema no vídeo Então vamos pegar a prainha aqui agora Vamos passar pela prainha Vocês vão matando saudades aí Bacana quando a gente recebe comentário Você passou na casa onde eu morei Você passou na casa onde minha tia mora É muito interessante isso aí O pessoal também dizendo que você emociona ao ver As ruas Onde viveram Aquele domingão típico de cidade do interior Principalmente essas partes mais centrais Onde funciona muito o comércio Aqui na prainha não é tão central assim Mas fica próximo do centro Para o comércio aqui Seja bem fraquinho Mas a cidade do interior é tranquila demais Toda movimentação aqui de barreiros É no comércio quando está funcionando Aos domingos a cidade é bem parada Sempre vai encontrar assim As famílias reunidas Aquelas rodas de amigos Aos domingos Mas nos outros dias Maior sossego nos bairros Então aqui eu vou sair no Pátio do Barro Vermelho Depois de cruzar a ponte aqui Que fica para a direita Uma ponte estreitinha Só cabe um carro por vez E o carimã Bem baixinho né Bem diferente da semana passada Então a gente vai pegar agora aqui O pátio O pátio do Barro Vermelho Pessoal Uma moça me pediu para mostrar Um lugar aqui na subida Eu acho que é Essa casa verde aqui Eu disse que não Deixa eu passar devagar aqui Ela quer matar a saudade Eu acho que é um baixa aqui Então aí está a subida do Barro Vermelho E aqui é o pátio do Barro Vermelho Onde acontece a feira da agricultura familiar Somente as quartas E os outros dias Serve como estacionamento Vamos seguir aqui Passando em frente ao antigo cinema Aqui por trás fica a rua É Pedro Januário Se não me engano É Pedro Afonso Nem lembro mais É Pedro alguma coisa Onde é o cinema aí? A igreja Universal Vamos continuar Aqui fica o batalhão Da polícia militar Aquela praça ali Onde fica o batalhão É a praça José Nicolau Seguindo aqui em frente É a rua Prefeito José Canuto Aqui fica a rua da Cigana Vamos pegar aqui Essa rua que eu esqueci o nome Não sei se é Olímpio Teodoro Não estou lembrado bem do nome Acabo me confundindo O nome das ruas aqui de Barreiros Nessa rua aqui Fica a igreja previteriana Fica também a biblioteca municipal É a rua aí Também que dá acesso aqui A praça Estácio Coimbra Onde fica a praça E onde fica também A igreja Matriz de São Miguel Então vocês podem ver Ali em cima está a igreja Ali em cima está a igreja E essa belíssima praça Tem até um busto ali de Estácio Coimbra Que foi governador de Pernambuco E foi também aí Vice-presidente do Brasil Ali no meio Não sei se vocês conseguem ver O busto de Estácio Coimbra Essa praça é belíssima Aqui no centro de Barreiros Vamos vender o comércio Todo fechado No Domingão Eu vou dar o retorno Lá na frente Pra voltar aí Pegando Outras ruas aí Do centro da cidade Eu espero que vocês estejam gostando Desse vídeo aí Matando saudades Quando eu fiz o retorno Na esquerda ali O nome da rua é Manuel Duval Ou é rua e avenida Então seguindo em frente Você vai sair na rodovia PS60 Siga em frente Pela Avenida Maria Malha Eu vou retornar aqui Pegando a rua Manuel Duval Ou avenida Manuel Duval Vou pegar um pouco Contra o sol aí Mas eu acho que Isso ela vai compensar Com o HDR Não vai ficar tão escuro não Embora o sol já esteja Ficando baixo aqui em frente Vamos lá Mando cuidado com os carros Como eu falei no último vídeo A gente tá filmando Vocês só veem aí A parte da frente Eu tô vendo Pra todo lado aqui Então Sempre tomando cuidado Então vocês vão vendo A ponte A famosa ponte aqui Que sempre aparece nos vídeos Ponte livre Tenório O rio Carimã Passa bem aqui Deságua ali na frente No rio Una O carro parece que morreu Aqui no meio da ponte Aqui fica a praça Do Barão de Ginda Onde acontece A feira livre Aqui onde acontece A feira livre Vou até passar por aqui Já que hoje tá sossegado É domingão Os bancos aí Todos cobertos Durante a manhã Algumas pessoas vendem Alguns produtos aqui Mas nessa hora O pessoal já foi embora Estamos aí no meio da tarde Ali na frente eu saio Na rua Iris Belo Só pra vocês verem aqui Onde acontece A feira livre É os sábados Mas durante a semana Também tem bastante produto aqui E as quarta-feira Tem a feira da agricultura familiar Quem procura produto orgânico A feira da agricultura familiar É bacana aí Digamos que 90% dos produtos lá É orgânico Agora aqui na feira livre Você tem que saber procurar Porque nem tudo aqui É orgânico não Aqui ficam os banheiros públicos Da cidade né Não menos importante Mas Só tem esses Infelizmente Também ela tem bastante Barracas desse lado E desse lado aqui Fica o mercado público Cruzamento mais movimentado De barreiros Durante a semana É claro Domingão Bem tranquilo Pega a rua Iris Belo Agora direito Olha aí Olha aí Que diferença do dia E aí E aí Sandro Patiou Você vê do dia Durante a semana Como é movimentado aqui E olha só Aos domingos Rua vazia Quase nenhum carro Estacionado Quase nenhum carro Passando Muito diferente O cenário Hoje eu estou usando A câmera normal Não estou usando A grande angular Porque algumas pessoas Acham que o vídeo está rápido Mas na verdade não está Pessoal Vocês vão vendo aí agora A questão da câmera Que ela acaba Puxando muito nos cantos Quando usa a grande angular Que é para pegar mais coisa Ela acaba puxando muito As coisas passando muito rápido Nos cantos E o pessoal acha Que eu estou andando muito rápido Mas na verdade Eu não ando rápido Algumas vezes tem até trânsito Que eu não posso andar Mais devagar do que eles Para não atrapalhar Mas o trânsito aqui no centro É bem lento Durante a semana Então eu sempre passo devagar Mas é a questão da câmera Dar uma aparência Que eu estou passando rápido Dessa vez Eu não vou subir direto Eu vou entrar ali Logo depois Da Assembleia de Deus Vamos mudar a rota um pouquinho Esse prédio da Assembleia de Deus É bem moderno Muito bonito Aqui no centro de Barreiros É um prédio inaugurado em 2010 E é muito bacana Eu vou pegar aqui Esse prédio aqui em frente Onde é a galeria Dom Luís Era a casa de um ex-prefeito de Barreiros Chamado Inaldo Aconteceu aí um fato trágico com ele Que se suicidou Nem lembro qual foi o ano Eu não morava aqui em Barreiros ainda Mas eu lembro Ficou passando numa rádio famosa aqui Que é a rádio litoral Dia todo falando a mesma coisa Que era a antiga mansão dele Que foi vendida E o pessoal fez uma galeria Então eu vou seguir aqui pra esquerda Vou pegar também a Praça do Rosário Pra terminar o vídeo lá Então Ali na frente eu vou entrar à direita E mostrar a Praça do Rosário também Outra praça bacana aqui de Barreiros Onde no meio tem aí a igreja Com o mesmo nome da praça Aqui à esquerda O prédio do Ministério Público de Pernambuco Promotoria de Justiça aqui de Barreiros E aí na frente está a Praça do Rosário Sempre no interiorzão O pessoal usa as praças aí Pra conversar Pra namorar Fazer exercício Como essa praça é extensa O pessoal usa muito pra fazer caminhada Aqui está o clube de eventos da cidade Os eventos pagos são aqui Esse muro verde aí E os eventos gratuitos É ali onde vocês viram o palco Que está montado E o pátio de eventos ao ar livre Então como eu falei Aí está a igreja no meio da praça Algumas pessoas me perguntaram Se o grupo Alves de Brito Acho que era assim Ainda existe É esse prédio aqui Só que o nome mudou Agora é a Escola Municipal Maria José Vicente Então muita gente estudou aqui E aí já passou por reformas Pode ter se caracterizado bastante o prédio Mas era aqui Deixa eu fazer a volta aqui Pra terminar o vídeo aqui na frente E essa é a Praça do Rosário E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí De rever barreiros mais uma vez Nesse domingão bacana Esse sol lindo e maravilhoso Então é isso aí Terminar aqui Do lado direito aqui A construção E também já está funcionando A igreja Rede Esperança Muito obrigado pela presença de todos vocês Deus abençoe a todos Tenham um bom domingo E até o próximo vídeo Valeu